Fala rapaziada do canal, aqui é Jurandir Motos, olha assim, ensinando pra você como tirar a folga da caixa de direção. Já imaginou? Você mesmo tirando? Pois aprenda agora se você não sabe. Olha, primeiramente sem enrolação, bora aqui pro vídeo aqui, ó, caixa de direção ela fica aqui dentro e quando ela tá folgada ela começa a dar umas pancadas aqui na frente, você sente ela, toque, 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 dando uns toque, toquezinho, viu, aqui na frente. Então, ela tem duas porcas, uma aqui, ó, uma contraporca aqui em cima, né, que é pra travar essa mesa, essa é uma 30, e aqui embaixo tem uma porcazinha que ela é tipo, tem um frisado ao redor, tem uns cortezinhos pra que você consiga apertar ela com a chave especial, só que se você não tiver, você pode acochar com a chave de fenda, certo? E no caso aqui, ó, primeiramente você vai folgar com a chave 30 aqui em cima, ó, folgou, aqui, ó, é uma chave 30, não precisou você tirar a porca fora, certo? E pra ficar um aperto legal, você vai, ó, você vai folgar esses dois parafusos que prendem as bengalas, porque aqui, ó, esses parafusos prendendo a bengala, se você não folgar, quando você apertar essa porca aqui, essa porca 30, vai forçar a mesa aqui, porque a canela não desceu, né, não tem como descer, já que ela tá presa aqui, por essa abraçadeira de baixo, que é da mesa de baixo, inferior, certo? Então, ela vai ficar forçando essa peça aqui, e o certo é você folgar aqui esses parafusos que seguram a bengala, que é pra quando você apertar aqui, ela empurrar a bengala pra baixo e ficar na medida correta, certo? E pra tirar aqui, ó, você tem que tirar esse emblemazinho aqui, que é dois parafusos 10, já deixei meio frouxo pra agilizar mais. É, rapaziada, minha motinha, minha titanzona 007, a lindona aqui do papai, certo? Meu xodó, tá um pouquinho suja, esses dias eu vou ter que levar ela pra dar uma lavada, um brilho, e, tá aqui, ó, pessoal, esses dois parafusos, são 12, parafusos 12mm, viu, um chave 12mm, 12mm, pra poder pegar aqui, certo? Folgou, não precisou tirar ele fora, só folga. Folgar, sempre folgando, é pra esse lado, ó, certo? Você só folga, não precisa você tirar todo, não. Folguei esse, agora folgou o outro aqui, certo? Se você não quiser fazer isso aqui, beleza, mas o correto é fazer desse jeito, que aí fica bom. Aí eu disse, sim, não precisa ser folgadinho, não, não precisa, certo? Ó, folgou aqui, folgou as duas bengalas aqui embaixo, que é essa abraçadeira das duas bengalas. Tá ótimo, show de bola. Agora você vem com a chave de fenda. Agora chegou a hora, ó, da chave de fenda e o martelo, certo? Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem, ó. Se isso vai dar pra vocês verem direitinho? Vai sim, ó. Ó, vou puxar aqui pra vocês verem. Porque ela tem umas cavas bem aqui, ó. Tá vendo essas cavas aqui, ó? Tem outra cava bem aqui. Se você quiser acochar, você vai bater ela pra cá. Se você quiser folgar, você vai bater ela pra cá, certo? No caso, eu sempre recomendo você acochar de um lado que não fique com a ponta da... Com a ponta da chave virada como do tanque. Porque você pode escapulir e pegar no tanque, certo? Vamos botar do outro lado. Pra acochar, estaria certa aqui, ó. Pra afogar, quer dizer, perdão. Ó, pra afogar, ó. Aí, ó. Fogou, ó. Aqui, olha, ela vai... Presta atenção como ela vai estar girando, ó. Olha aí. Certo? Assim é folgando. Pra esse lado aqui, é interessante que... Aqui nessa posição, que ela não pega em direção ao tanque. Você... Escapulir não pega no tanque. Aí, pra acochar, você já teria que virar pro outro lado. Aqui, ó. Já ficar desse outro lado aqui, ó. Já virei aqui pro outro lado. Certo? Agora, desse lado aqui, você ia vir aqui, ó. Pra acochar, certo? Ó. Pronto. Certo? Desse jeito, assim. Se você quiser caçar uma chave que não tem a ponta muito fina, pra não danificar aqui, ó. Não cortar. Você caça uma meia quadradinha, só que fina. Certo? Fininha. Tá ok? Prontinho. Pessoal, pois desse jeito que se acocha ou folga. Aí, agora, o procedimento pra acochar de volta, Jorandinho. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Pronto. Agora, vamos aqui, ó. Faixa de cima um pouquinho. Agora, vamos acochar a porca. Essa porca aqui de cima, certo? A 30, que fica aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu botar a chave no chão. Vou mudar aqui a chave em casa. Vou tirar ela. Vou tirar um pouco mais pra vocês verem. Pronto. Essa daqui, ó. Você acocha ela primeiro. Pra depois, você acochar essa de baixo. Nunca acocha essa daqui primeiro, né? Nunca acocha primeiro essa daqui. Pra depois acochar essa não, viu? Primeiro essa, pra depois essa. Tá certo? Depois que você tiver deixado ela na regulaçãozinha direitinho. Você sempre, ó. Dê um aperto aqui. E faça isso, ó. Pra um lado e outro. Se ela não ficou pesada. Se ela tiver ficado pesada, você vem aqui e folga ela novamente. Tá certo? Pronto. Aqui, ó. Já que eu já folguei ali, né? Ou já folguei ali. Agora eu vou acochar. Né? Acochar sempre no sentido anti-horário. Ou sentido horário. Pra que eu falguei aqui no sentido anti-horário. Pronto. Acochei, pessoal. Tá acochado. Confido novamente. Tá show. Agora, vamos acochar os parafis doze. Da bengala aqui, ó. Certo? Prontinho, ó. Nunca aperte demais. Porque esse daqui é tipo um ferro fundido, né? Uma borra. Será que isso se chama? Vem aqui e aperta o outro, viu? Na medidazinha que não seja exagero. Viu? Porque ela não vai prender. Ela não vai cair se você deixá-la assim com um pouco de apelo. Prontinho, pessoal. Viu? Aqui, ó. Tá apertado aqui. Sempre certificando que tá apertado aqui em cima. Prontinho. Tá feito aí. Agora eu vou só colocar aqui o emblema. Ó. O emblema são dois parafusinhos. Pra quem não conhece. Pra quem não tiver prática, viu? Por isso que eu tô dizendo tudo em detalhes. Pra que você não se perda na hora de você dar um aperto na caixa de direção, né? Tirar a folga da caixa de direção. Da sua moto. Certo? Pô, aí como eu vou ter um vídeo, né? Vou... Um vídeo também que explica como saber se a caixa de direção tá folgada ou ruim. Viu? Tem aqui no canal também. Prontinho, pessoal. Agora que eu percebi que não tava dando pra ver muito bem os parafusos aqui. Mas vocês entenderam, né? Depois é só cochar esses parafusinhos aqui embaixo. Tá certo? Da bengala. Prontinho. Tá no ponto. Fica a direção. É. Tirar da folga. Que lesona. Só o ruim. E prontinho, pessoal. Era só isso. Gostou? Deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreve você no canal se não for inscrito. E deixa aquele comentário bacana. Valeu!